Começou na manhã de hoje a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para discutir o relatório da denúncia de organização criminosa e obstrução de justiça contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Terão direito a palavra todos os 66 integrantes titulares da CCJ e os 66 suplentes da comissão. Aos não membros haverá o limite de 40 pessoas. O presidente Michel Temer e os ministros foram denunciados pela Procuradoria Geral da República pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Eles negam as acusações. Cabe à Câmara autorizar o Supremo Tribunal Federal a processar o presidente e os ministros. Na semana passada o relator Bonifácio de Andrada recomendou que a Câmara rejeite o prosseguimento do processo.